Bom dia galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Cheguei ontem em Boston, dormi a tarde inteira, mas hoje eu já tô indo lá pra... ó, tô de volta no aeroporto e eu tô indo pra California. Tem que ir lá fazer um conteúdo pra Darksport, tirar umas fotos e eu vou tentar filmar o máximo que eu preciso. Agora é só achar o meu lugar, tô morrendo de sede, depois eu compro uma água. Olha o lugar mais popular dos Estados Unidos, Dunkin Donuts. Vamos achar B31. Cheguei aqui certinho, tô esperando o voo. Comprei a minha água, água de 500 e também comprei um energético zero. Pra me manter acordado, porque, cara, eu tô cansado. E aí, a gente vem lá, gente. E aí, a gente vem lá, gente! A gente vem lá, gente! O que é? O que é? Dr. Jeremi? O que é? Ele já chegou em San Francisco, agora estamos esperando para o Uber. A gente chegou lá pra o hotel... ó, s***! Aqui com o meu amigo, Jeremi. O que é? O que é? Eu vou abrir isso depois. Um dia mais tarde, é muito dope, aqui é a kitchen, eu vou mostrar vocês aqui, aqui é a bathroom. É o que eu tenho que fazer no primeiro dia de photosho e no segundo dia, eu vou escolher um desses. Esses bens, é uma boa parte, aqui é o segundo dia, aqui é o que Jerem vai dormir. O que é pessoal? Estamos indo para o Jem, Isa e G.B. J.C., o que é? O que é? O que é o meu irmão? Jerem, o que é? Jerem, o que é? O que é? Não, não é? Não, não é? Ah, é? É o Mick D. King, aqui. Eu sou o pessoal do Jem, Isa. O que é? O que é? O que é? O que é? J.B. O que é? O que é o G.B? Vamos lá! O que é isso? Eu sou o bife, shoutout to Brazil, man. Você sabe o tempo que é, gente. Você sabe o tempo que é, boy. Yo, Joe. Yo, o que é isso? Yo, o que é isso? Tem um sass pump going on. Secarem um futebol prazer. Mas se eu ever want a hide, eu posso ficar lá atrás. Yo, o que é isso? Não, não. Esse é o cão, tem que ver ele em person. O animal! Let's go! Yo, Joe. Hey, você parece que é um sass. Todo mundo está aqui. Eu tenho que jogar! Olha, o que é isso? Olha, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês não podem me ver? O que é isso? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. A segunda foto. A foto shot. Aqui, Lewis vai criar tudo. Olha, o que é isso? Olha, o que é legal? Simbongu da foto. O que é isso? É? Eu! A TROJANDO-HORSE. O que é isso? A Marcos. Os carros tão fãs. Estamos juntos. com uma camada de meio milhão para chegar até o próximo foto um milhão eu estou fazendo o meu cardio hoje above as linhas, baby É louco Caraca, não é muito top Não é verdade É o segundo dia de foto, e esse é onde estamos gravando É louco É louco É louco Quinta entrevista, Jorge Para meu canal de YouTube Quem está fazendo o Chicago Pro? Ele é o I&I Você ouviu aqui primeiro No top de Mount Tam É tuesday, Easy Money tuesday Eu me sinto que estou na minha Então, você sabe, ATL, Erika Ele parece bem Eu me sinto muito Cara, e essa vista? Isso é louco, mano É muito divertido 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 Obrigado.